E aí galerinha do mal Eu sei que eu tô meio sumidinha Mas Não tem motivo nenhum Desculpa, eu vou voltar A gente tá aqui no estúdio do Red One E nós vamos gravar música nova Do mundo Baby Do 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 Ok E aí E aí E aí E aí E aí